Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, hoje teve a atualização da temporada X aí no jogo, então é claro, muitas coisas aconteceram no mapa do Fortnite, né? Então nesse vídeo eu vou mostrar todas as mudanças que eu encontrei aí na atualização de hoje E bom, pra começar, eu tô na mudança mais óbvia que todo mundo já estava esperando No caso, aqui no centro do mapa, não tem mais a cratera empoeirada Ao meu ver, foi uma mudança muito positiva e agora tem o antigo depósito imperado lá da terceira temporada do jogo Que foi destruído por conta do meteoro, agora ele voltou aqui no centro do mapa Eu não cheguei a dar uma olhada pra ver a questão do loot, baú e tudo mais Mas na época lá da terceira temporada, esse local não era tão bom na questão do loot Principalmente no modo esquadrão, na verdade era muito ruim você cair aqui do ônibus de batalha no modo esquadrão Então eu recomendo você cair aqui direto se for somente no modo solo Mesmo assim, é um local muito nostálgico, né? Com certeza a galera lembra com bastante carinho E não muito longe daqui, logo ao lado, na verdade, tem aquelas fábricas muito queridas pelo pessoal da comunidade Que é a mesma coisa que o depósito foi destruído pelo meteoro lá na quarta temporada E agora elas estão de volta Essas fábricas sim tem um loot bem decente E é um local que realmente, mano, dá uma nostalgia muito, muito grande Olha só essa antena, mano, meu Deus, essa antena aqui eu lembro muito bem dela Então agora o local voltou exatamente como ele tava Eu acho que realmente ele tá exatamente igual Eu lembro desse caminhão aqui, eu lembro desse container E se eu não me engano, acho que não mudou nada Voltou exatamente do mesmo formato aí E, manos, uma parada bem legal É que voltou também aquele caminhão cheio de container Agora eu não lembro da que ele tá Ele tá aqui perto, tá aqui, ó, manos E esse caminhão cheio de container é também muito, muito nostálgico Ele tem um baú aqui no meio Não sei onde é o baú, aqui em cima, ó, o baú dele E, manos, isso aqui na época era uma desgrama pra pegar o baú Que vocês não tão ligado Acho que quem jogava na época lembra, né, o que eu tô falando Mas, porque uma vez não dá pra você construir Tipo, perto de coisas do mapa, né Perto de caminhão, perto de container Ou seja, na segunda temporada Esse baú aqui era o demônio do mapa, literalmente Mas agora, claro, deve tá bem fácil de pegar Mesmo assim é um caminhão que eu lembro muito bem E que agora voltou, né, no mapa do jogo Essa casa aqui também, manos, meu Deus, cara A cratera, né, realmente tirou muitas coisas Queridinhas aí do pessoal da comunidade Essa casa também é muito nostálgica É uma casa muito simples Tem uma idêntica, se não me engano, lá perto de Campos Fatais Mesmo assim, agora ela voltou E está agora aqui no centro do mapa E agora que eu falei no centro do mapa Aqui no Lago do Sá, aqui também teve uma mudança Muito grande Olhem só, aqui no cofre, né Todo mundo sabe que aconteceu a explosão da esfera No trailer aí dessa temporada X E agora, manos, tem muitas coisas voando Tem container, pedra, veículo, caixa Muitas coisas voando literalmente Aqui no centro do cofre, né Com certeza é uma energia muito poderosa E um detalhe importantíssimo aqui também É que o cofre, pelo visto, foi fechado Olhem só, com a explosão, né, que deu no mapa A terra acabou cobrindo aqui a abertura do cofre Ou seja, eu acho, a minha teoria É que o cofre não vai ter mais função A partir de hoje aí na história do jogo Claro, ainda tem a esfera aqui Ela ainda pode fazer alguma coisa Mas provavelmente a história do cofre Já está perto do fim, tá Então muito obrigado, cofre Pela incrível história, né Que você deu ao jogo Aí nas últimas temporadas do Fortnite E uma coisa que eu esqueci de falar agora há pouco Ali em cima daquelas fábricas antigas Tem o Meteoro Sim, o Meteoro virou um ponto de interesse agora no mapa Olhem só Eu achei ele muito bem feito A textura do Meteoro Ficou muito linda E literalmente você pode cair aqui Direto do ônibus de batalha E pegar loot Olhem só, tem um baú aqui em cima do Meteoro Você pode cair aqui, né, pegar um lootzinho E já sair matando geral dos inimigos E olha só os detalhes do Meteoro Realmente está muito bonito Tem até uma abertura aqui no centro Ó, tem mais baú aqui Eu não tinha visto Tem um baú aqui, uma caixa de munição Mano, ó, tem a cápsula do visitante Mano, isso que da hora Isso eu não tinha visto antes Tem a cápsula do visitante, mano Muito, muito show de verdade Agora o Meteoro, né Virou um local literalmente Aqui no mapa nessa temporada X Aqui em Fontes Salgadas Não mudou basicamente nada E aqui do lado, mano No esqueleto, né Vou dizer assim Do monstro Que perdeu do robô na temporada passada Agora mudou a vegetação Agora a vegetação aqui Está cheia de flores, né Detalhes em rosa Eu não sei se isso tem algum significado Muita gente está comentando Que olhando de cima Faz um formato Eu estou olhando agora De cima, olhei antes também Eu não estou notando nada, né Se você notou alguma coisa Nesse formato rosa Por favor, deixe nos comentários Porque vai ser útil Para todo mundo, tá E essa vegetação é um detalhe bem importante Para a gente ficar de olho Porque quem sabe No futuro, em breve Ela se espalha cada vez mais Pelo mapa Aqui em Torres Neo Não teve nenhuma mudança Assim muito significativa Eu dei uma olhada Antes não encontrei nada Então acho que realmente Não mudou muito a coisa E no replay Não quer renderizar a cidade Não sei porquê E aqui no Belbo de Neve Olhem só No Lago Congelado Onde ficava o bóssio gorduroso Lá na quinta temporada Tinha uma cabeça de pedra Exatamente Onde agora eu perdi de vista Aqui, mano Exatamente aqui E agora essa cabeça de pedra Voltou exatamente Nesse mesmo local Olhem só que legal Tem uma cadeira Até em cima da cabeça E tem três baús Ao redor dela Ou seja É um bom local Para você vir aqui Pegar um loot bem decente Então a cabeça de pedra Bem bonita Voltou aqui perto do Lago Ao congelado E no resto do Belbo de Neve Não encontrei mais nenhuma Outra mudança importante A não ser essa cadeira Gigante de madeira Ela voltou Nessa construção Mudou várias vezes Era uma cadeira Virou um trenó Virou uma nave Muito louca E agora voltou A ser a cadeira antiga Aqui perto Dessas pequenas casas E no resto Realmente não tem Nenhuma outra mudança Aqui no Bioma de Neve E aqui nessa área do mapa Onde fica Parque Agradável Colinas Cruzamento da Sucata Também não mudou Basicamente nada A não ser Pela remoção das turbinas Aqui tinham várias turbinas Espalhadas nas montanhas Onde tinham geralmente Uma bola do hamster E um baú Só que claro Hoje eles removeram A bola do hamster Ou seja Não tem porque as turbinas Continuarem no mapa Mas os postos avançados De expedição continuam Como dá pra ver aqui Tem um posto avançado Com baú Você pode lutear Mas as bolas do hamster Não ficam mais Nesses locais do mapa também E aqui no bairro Hoje atualizou também A construção da comunidade Essa construção muito louca Foi feita pelo usuário Okti Acho que é assim que se fala Uma construção muito da hora Mas todo mundo sabe Que não é um local Do mapa fixo Afinal o bairro Fica mais ou menos Umas duas semanas Aí no jogo Então se você gostou Desse local Caia logo aqui Afinal vai ficar Por tempo limitado Aqui no norte da ilha Continua tudo igual Praia da preguiça Ali ó Continua intacta O degrau de vinos Tem ainda lá Fontes termais Com aquele peixe gigante De madeira O vulcão também Continua o mesmo Cabana solitária Ainda está intacta Nessa temporada Local aí Firme e forte no mapa Aqui também o acampamento De trailer está igualzinho E aqui no biome de deserto Tem um detalhe Muito interessante Olhem só Aqui no paraíso das palmeiras Tem algumas paradas Que estão começando A mudar já nessa cidade Aqui tem uma placa Dizendo o seguinte Now entering paradise Que significa agora Entrando no paraíso das palmeiras Aí tem tipo no caso Uma árvore Que lembra bastante O antigo lamaçal nebuloso Que ficava exatamente Nessa área do mapa aqui Então será que o lamaçal Vai voltar no mapa Ainda nessa temporada Substituindo Paraíso das palmeiras E não é só esse detalhe Olhem só Manos Que detalhe importantíssimo Aqui perto da ponte No biome de deserto Tem o que? Tem essa casinha aqui E tudo mais Só que ela está sendo dominada Pelo que parece Por uma árvore E essa textura de árvore Lembra muito As árvores do lamaçal nebuloso Então eu não sei É só uma teoria Está nada confirmado Mas é possível sim Que ao longo dessa temporada O biome de deserto Será dominado Pelo antigo lamaçal nebuloso Então deixe embaixo Nos comentários Se você acha Que isso vai acontecer Ou não E se você gostaria Que essa mudança acontecesse Ainda nessa temporada X Isso seria uma parada Muito louca né Tipo um biome de deserto Sumir do jogo Ao longo da temporada E essa é realmente Muito insana Essa mudança Aí ao longo Das próximas semanas E bom Agora acho que Encerrou né As mudanças importantes Assim Aqui perto de Campos Fatais Teve uma pequena mudança Nessa casinha né Que eu falei Na temporada passada Que estava sendo construída Agora ela aumentou De tamanho novamente Eu não sei O que vai sair daqui Talvez um prédio gigantesco Não dá pra saber E aqui na cidade da sorte No último local Que eu não falei Não mudou basicamente nada A não ser Por uma construção Aqui ó Aqui perto do porco Gigante de pedra Aqui tem uma casinha Em cima de madeira Que se não me engano Não tinha na temporada passada Tá E antes de finalizar Só quero falar Duas mudanças Que eu acabei não citando No vídeo Mas eu encontrei Depois de algumas imagens Olhem só Lá perto do parque agradável Em cima de uma montanha Agora tem uma pequena casinha Na verdade Acho que é uma pequena garagem Com muitos gnomos Tá ligado Muitos gnomos mesmo Alguma coisa Eles estão tramando Aí a gangue de gnomos E está sendo formada Eu achei essa parada Muito engraçada E do outro lado do mapa Lá no bioma da selva Bem perto da usina urbana No meio da selva mesmo Tem uma pequena tela de cinema Com um sofazinho Na frente Uma parada bem pequena Mas eu acho que isso Bem legal Porque com certeza Faz referência A bobinas traiçoeiras Porque esse antigo local No mapa Ficava exatamente Nessa área do mapa Que foi dominada Aí pelo vulcão Eu achei uma parada Bem interessante De falar aqui nesse vídeo também Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Eu mostrei todas as mudanças Que eu encontrei no mapa Aqui nessa temporada X Então se você anotou Alguma outra mudança importante Que eu não sei no vídeo Deixe aí embaixo Nos comentários Com certeza Vai ajudar todo mundo E comente aí O que você achou Das mudanças no mapa Se você gostou do mapa Aqui dessa temporada E o que você acha Que poderia acontecer no mapa Ao longo da temporada Qual mudança você acha Que vai acontecer Eu quero saber também As teorias de vocês Então se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande para os seus amigos Também para todos eles Já ficarem atualizados E saberem todas as mudanças No mapa Aqui dessa temporada X Do Fortnite Battle Royale Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu Fui E aí E aí